A aldeia parou, já veio com o duro daquela moeda O povo vai longe, a manda cuidou Eu desço a curou, não é minha aldeia Ouê, 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 ouá Ouê, 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 ouá Se fizeram-se assim, agora sim, olha Me moça, me moça, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, me moça, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Salvo na balada Olha, eu vou só avançar E eu vou ir a mais brisa Com coragem, não sei adorar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Tchau, tchau.